Turmin, eu tava aqui no intervalo falando com a Valéria Soares, olha que dica legal de presente. Às vezes a gente quer agradar os noivos e a mulher sempre é mais fácil, né? A gente presentear. E no caso dos homens, tem a flor que a Valéria ensinou no bloco anterior, que a gente fez com a cianinha. Então você pode fazer aí cores diferentes e para a toalha dele, ou aqui no caso na toalhinha de rosto, ela fez só as folhinhas. Aqui embaixo, meninos, olha, tem a toalha de banho e aí pra ele colocou só as folhas. Nós vamos ensinar, inclusive, nesse bloco. E para ela, as flores com as folhas. Uma excelente dica pra você presentear um casal. Até mesmo fazer um, por exemplo, com o nome de um, quer dar um presente pra um menino, alguma coisa, um nome, coloca as folhas, né? Vamos aprender agora então a folhinha e o cabinho. Então a folhinha aqui eu usei o molde número um, daquele que vem na minha régua, mas o pessoal pode desenhar a folha que quiser. Eu faço aqui a folhinha, assim. Como se fosse uma gota, né? Uma gota, é. Aí eu faço o risco central pra eu ter uma referência, porque essa folhinha, ela é a folha de ponto japonês. Então eu vou fazê-la trançadinha. Então eu vou fazer um risquinho aqui próximo, aqui. Na verdade, esse risquinho do meio só vai servir pra eu fazer o primeiro ponto da folha. Depois nós vamos usar esses laterais, você vai entender que legal que fica. Olha, eu venho aqui no meio, o primeiro ponto. Ele é todinho de ponto japonês. Eu vou virar aqui do lado, Tati, aqui, e vou fazer aquele básicozinho pra segurar a minha folha. Vou firmar. Fita pode queimar. Fita pode. Olha, ela cola. Queimou e cola. Colou pra firmar. Aí eu venho aqui. O ponto japonês é aquele que a gente espeta no meio da fita. Coloca, espeta no meio da fita e puxa. Essa folhinha, ela fica parecendo que ela é toda repicadinha as pontas, porque fica um biquinho lá, tá? Aí eu venho aqui, ó, desse lado aqui, no risco da esquerda. Mais ou menos na mesma direção que saiu o outro. Eu saio na esquerda e venho pra direita. E venho em cima do risco da folha, ó. E vou preencher esse lado. Aqui. Aí agora eu venho no risco da direita, na mesma direção, olha. Na direita. No risco da direita. E vou pra esquerda. Então eu tô cruzando ali no meio. Vai virar um X ali no meio, olha. Tá vendo? E vou preencher ela todinha assim. Direita pra esquerda, esquerda pra direita, olha. E vou descendo aqui. E vou sempre cruzando aqui, ó. Essa é a fitinha número zero, tá? Você subiu pra direita, agora desce. Isso, olha. Eu vou da direita pra esquerda. Isso, olha. E cruza pra esquerda. Isso, ele cruza pra esquerda. Fácil e fica muito bonito. Quem tiver dificuldade de fazer o ponto japonês, pode fazer de pontinho reto, sabe? Entrar e sair, entrar e sair. Mas o pontinho japonês, eu acho que ele dá um charme, porque ele fica... Esses biquinhos, consegue visualizar aqui? Olha, tá vendo? Ele fica esses biquinhos. Então a folha fica toda repicadinha. Por causa dessa fita que é matizada, Tati, de vez em quando você pode virar pra mudar a cor, tá vendo? Porque às vezes do lado do avesso ela é mais clara, às vezes do lado direito. Então pode ir mudando, que aí a folhinha fica assim bem... Degrader, né? Degrader, né? Olha. Chegando aqui. Gostei dessa dica. Tá vendo? Ela tava muito lado clarinho, eu virei ela. Olha. Quanto mais juntinho fizer, sem aparecer o tecido, Tati, fica mais bonitinho, né? Às vezes faz muito rala e não fica muito legal. Essa fita de cetim matizada que você tá utilizando, qual que é a... É a número zero. A numeração. Essa é a zero. Essa é a zero, é. Zero. Aqui. Tá vendo? Olha o efeito bonito que dá no meio, que ela vai ficando parecendo uma escama no meio aqui, olha. Um em cima do outro, né? Eu já tenho uma ali finalizada, mas se você quiser, dá pra finalizar essa aqui? Dá, dá, né? Vou virando pra cá. Vou fazendo até o final. Tem uma criançada, isso que eu ia falar. Tem uma turma boa lá, acompanhando o mulher.com, nossos telespectadores mirins. A Júlia, a Dandara, a Lauane, o Lucas, o Leonardo. Um beijo pra todos vocês, viu? Lucas, um beijo da titia, viu? Léo também. Tava passeando lá, eles moram longe, né? Férias escolares. Nós viemos embora ontem, e ele queria vir junto, de qualquer jeito. É tão gostoso, né? Nossa programação é pra família inteira. Ah, eles ficam tudo lá. E a Lauane manda um beijo pra Tati, fala que eu quero ir lá, viu? Beijo, Lauane. Agora, cada dia que a Valéria participar, ela vai trazendo... Não dá pra trazer todos, né, Valéria? Um já é difícil, fica quietinho ali esperando, imagina um monte, né? Olha, Tati, tá finalizado. Dá pra fazer até mais uns dois, três pontos aqui. Olha. Olha que lindo que fica. Parece um... As pontinhas ficam todas lá, parece naquele espinhozinho que tem na ponta da folha, né? Vamos fazer um cabinho também? Tá, vamos fazer um cabinho. O cabinho lá eu fiz com linha, tá? E pra fazer o cabinho da folha, por exemplo, no caso do galho do ele, o que eu fiz? Pra ficar um galho mais imponente, eu usei todos os fios da meada e ainda dobrado. Tá. Então aqui eu tenho 16 fios, tá? Então eu pego a meadinha e dobro no meio. E fiz somente o ponto haste mesmo, né? Não é um ponto difícil, olha. Faz o ponto haste. Aquele que a gente sai com a linha aqui. Olha, venho pra frente e saio na metade do ponto. Eu vou manter sempre a minha linha pra baixo. Olha, ando um pouquinho e saio ali. Põe pra baixo e ando aqui. Põe pra baixo e saio aqui. Aqui ficou a linha, ficou duas cores, né? Então ele fica um galhinho assim, mais robusto, porque se fizer muita folha e fizer o galhinho muito fininho, né? Não combina, né? Olha. É que aqui ele não ficou muito legal, né? Tá, ficou mesclado. No vídeo tá dando pra ver o pontinho, né? Dá. Dá, né? Eu tenho ele aqui prontinho com uma linha... Quer mostrar também? Liza, olha, tá vendo? Só que aqui, tá vendo? Ele tá com uma dobra de fio só, só com oito fios, olha. E aqui nós já fizemos ele com 16. Legal, que é o tamanho da toalha pontinha. Da toalha lá, é. E essa folhinha, quem quiser também, tá? A gente dá pra fazer assim, ó. Fazer um contorninho de ponto haste, esse pontinho. Ah, que linda! Em volta dela com linha, tá vendo? Faço a folha com fita e depois faço o cabinho e contorno toda a fita. Fica bonitinho também, com a meadinha. Deixa eu aproveitar e mostrar também outros belos trabalhos que a gente tem aqui na nossa mesa. Tem essa branca, já até ensinamos também, né, Valéria? Inclusive no site do mulher.com, gente, tem muitas aulas com a Valéria Soares. Vale a pena você acessar. Tem aqui esse outro modelo. Olha essa azulzinha. E lá na ponta da nossa mesa... Essa foi da última aula que nós repassei na semana passada. Foi da outra, né? É, de azulzinha. E lá na ponta, você colocou uma na preta, que ficou linda a toalha preta. Eu vou até pôr ela aqui pra frente. Olha que linda! O preto ficou muito bonito, né? Com a fita cianinha colorida, chama bastante atenção. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Valéria. Vou pedir pra gente divulgar todos os contatos. Quem quiser receber alguma orientação específica, dica de material, orientação. Mesmo mandar uma mensagem de carinho, que é sempre muito bom receber. Os contatos estão no vídeo, tem o e-mail, tem o telefone. Eu queria convidar a Júlia. A Júlia veio hoje com a Valéria. Só queria só dar um recadinho, de um recadinho, Tati. Que hoje, pessoal, quem quiser comprar a postila da cianinha, vai ter frete grátis, tá? Não vai ter frete, tá? Obrigadana, viu? Obrigada, Tati. Tchau.